A Goiás Fomento oferece empréstimos com juros baixos para pequenos, médios e grandes empresários. Dependendo do faturamento, cada empresa pode pegar emprestado até 100 mil reais. Seu Edmar tem uma empresa familiar e eles trabalham no ramo de materiais de construção há 20 anos. Ele estava apertado e decidiu fazer o empréstimo. Eu paguei as minhas boletas que eu estava devendo atrasado, o meu juro no limite do banco que eu estava devendo. Paguei o meu juro no limite com a conta que eu estava devendo. Foi para eu pagar as minhas contas. Não consegui fazer investimento. Pagar as contas que eu estava devendo. Assim como seu Edmar, outros empresários podem solicitar o empréstimo. O governo de Goiás, por meio da Goiás Fomento, liberou 21 milhões para os pequenos, médios e grandes empresários. A ideia é socorrer o setor produtivo durante a pandemia. É um importante programa do governo federal, em parceria com os estados e com as instituições financeiras em geral. E a Goiás Fomento participa do programa oferecendo esse crédito a taxas de juros subsidiadas e garantido pelo FGO do Banco do Brasil. Cada empresa pode solicitar até 100 mil reais, dependendo do faturamento. As propostas são feitas exclusivamente pela internet, no site www.goiásfomento.com. Quando acessar esse site, o empresário vai identificar o link onde ele pode fazer o download dos formulários para serem preenchidos. Após preenchidos e assinados, ele tem um outro link onde ele vai fazer o upload dos formulários assinados e dos documentos que são necessários para o programa. E aí E aí